Muito bem, estamos aqui na festa do queijo em Alagoinha, Pernambuco, e agora vamos mostrar como é que está a organização aqui, neste grande evento, mais tarde estaremos aqui a presença de mais pessoas, só começando, mas não está cedo ainda, mas estamos aqui acompanhando para você, a gente mostrando aqui também, para você que se liga também em nosso canal, desde já deixa o seu like, faça compartilhamento dos nossos vídeos para suas redes sociais, e a gente vai mostrar também toda essa organização aqui da quadra poliesportiva, é aqui na cidade de Alagoinha, veja aí... Música ao vivo, e a gente por aqui, também levando detalhes para você que se liga em nosso canal tvvs.esdiversidade no Youtube, breve a gente se encontra por aqui... Música... Música...